Olá, hoje é um dia muito especial no nosso podcast, porque a gente tem aqui uma pessoa talentosíssima, cantora e agora também escritora, Ananda Paixão. Que bom ter você aqui, Ananda. Uma honra pra mim estar com você, Andréia, de verdade. Maravilha, sou sua fã. Estamos aí cheios de fãs nos acompanhando. E eu já quero começar te perguntando sobre o início da sua história, porque pelo que eu soube, você já esteve até no balé Bolshoi. Já, menina. A gente já fez muita coisa na vida. Conta sobre isso. Aos três anos você já começou a dançar balé. Mas você veio do Recife, o Bolshoi é lá no sul. No sul. Como é que foi isso? Olha, por isso que quando me perguntam assim, de onde é que você é? Eu falo, eu sou do Brasil. Porque é mais fácil falar assim. Eu já mudei muito, assim. Eu sou pernambucana, eu sou de Recife. Mas fui criada em Brasília, enfim, saí muito cedo do Recife. Fui criada em Brasília, depois eu fui pro Sul. Aos nove anos foi quando eu passei na escola Bolshoi. Assim, o balé, ele sempre teve presente na minha vida, desde os três anos. Sempre foi uma coisa assim, um hobby, né? Eu sempre gostei, bailarina, desde pequenininha. E aos nove anos eu nem sabia o que era Bolshoi. Assim, minha mãe só me inscreveu. Basicamente foi isso. E eu fui. Fui pra lá, passei. E vivi cinco anos da minha vida naquela escola, assim. Que foi uma loucura na minha vida, em todos os sentidos. Nos melhores, nos dias mais difíceis. É, eu tava lendo no seu livro que você disse que, apesar de ser maravilhoso, era também muito competitivo o ambiente, né? Mesmo nessa idade. Mesmo nessa idade, assim. Eu acho que o balé, como um todo, nem falando da escola em específico, mas o balé profissional do mundo é um cenário muito competitivo, né? É muito difícil, assim. É um nível de exigência e perfeição que é realmente muito difícil atingir, assim. E não adianta, assim. É uma coisa que tá há muitos anos aí, não é uma coisa de hoje, né? Que vem de hoje. É muito antiga. E, assim, eu não consegui aguentar muito, né? Eu amo, eu sou apaixonada por balé, a dança tá comigo até hoje. Sou apaixonada pela escola Bolshoi. Muda a vida de muita gente. Muita, assim. Eu tenho grandes amigos que saíram do nada, assim, que hoje estão em Miami dançando, estão na Rússia. Então, abre as portas e muda a vida de muitas pessoas. Mas é muito difícil. Muito difícil. E lá eu passei por algumas dificuldades. É, imagino. Comigo mesma, é. Inclusive, assim, já dá pra ver que você gostava do palco, da cena, de se apresentar, da arte. Desde tão criança. Desde muito criança. Culpa dos meus pais, que me voltaram muito cedo pra ser artista. Mas, assim, eu sempre gostei. Acho que eu faço show hoje, né? E, às vezes, as pessoas falam assim, tipo, meu primeiro show... A galera ficou chocada quando eu falei. Eu falei no dia, né? Eu falei, gente, é meu primeiro show. O pessoal ficou em choque, bateu palma pra caramba. Eu falei, cara, eu tô tão em casa. Tipo, parece que eu nasci pra isso. E eu nasci pra isso. Eu faço isso desde os três anos. Eu só não canto desde os três anos. Mas eu tô no palco desde os três anos. Então, realmente, é um lugar que eu me sinto em casa. É fantástico isso. Agora, você sabe que esse podcast fala muito de educação. Educação em casa também. E eu já vou te perguntar sobre o papel dos seus pais nisso. Meus pais. Foi uma influência que veio de casa? Sua casa já tem esse ambiente cultural, artístico também? Ou nasceu um talento direto de você? Eu vou te falar assim, nenhuma pessoa na minha família é da música. Mas todos são músicos, assim. As duas, né? Tanto a família do meu pai, quanto a família da minha mãe. As casas sempre foram lotadas. Minha família é gigantesca. E a música sempre teve presente, assim, nos finais de ano. Meu avô é bem da Roça, assim. E meu avô é sanfoneiro. Ah, que delícia. Então, todo Natal na minha casa, ele chega com a sanfona. E um tio pega o triângulo, o outro o pandeiro. A gente faz a festa, assim. São umas 35 pessoas. Então, a casa realmente fica cheia de gente. Cheia de música. Cheia de comida também. Então, desde pequena, assim. Os meus pais, eles sempre foram muito presentes na minha vida. Muitos, dois. Mesmo juntos e separados. Sempre me apoiaram muito, assim. Tipo, eu tive essa sorte imensa de ter uma boa educação. Tanto nas escolas, quanto dentro de casa, assim. Eu sempre tive muito amor de toda a minha família, assim. Não posso reclamar disso, não. E quando você saiu do Recife? Bom, foi pra Brasília, mas de Brasília pro Sul, pra o Balé Bolshoi. Como foi? Você foi sozinha? Não, você foi com a família. Eu fui com o meu pai, na realidade. A minha mãe, ela não podia ser transferida nessa época. E aí, a gente morava, minha mãe e meu pai, em Brasília. E aí, eu fui com o meu pai pra Joinville, né? E aí, nesse meio tempo, eles se separaram. E aí, enfim. Minha mãe ficou em Brasília. E eu morei com o meu pai cinco anos em Joinville. Durante o período do Bolshoi, né? E meu pai mora lá até hoje. Era muito puxado o treinamento diário pra ser bailarina? É que assim, quando você tá lá dentro... Eu sempre fui muito apaixonada. Então, o treinamento, pra mim, era, tipo, tranquilíssimo, assim. Mas, olhando hoje, eram quase oito horas por dia, nove. Era bem intenso, assim. Cinco... É porque é uma escola. Então, você não tem só balé clássico. Você tem balé clássico, você tem ginástica, você tem circo. Eu nem sei como é que tá hoje. Mas, na minha época, tinha aula disso, aula daquilo, aula de dança, aula de história da arte. Sabe? É uma escola pra ti. Você não vai ser só um bailarino. Você vai ser um artista. Então, tipo, você vai sair de lá sabendo fazer de tudo. Eu acho que por isso que eu virei artista. Porque, realmente, eu tive contato com o circo, eu tive contato com o canto, eu tive contato com o piano. Eu tive contato não só com o balé clássico. Então, a escola é muito completa, assim. Escuta, e na escola regular mesmo, enfim, primário, ensino fundamental, eles souberam aproveitar esses talentos? Ou, pelo menos, detectar esses talentos em você? Porque, sabe o que isso acontece muito na escola? Eu tive alunos, por exemplo, que não eram bons na minha matéria, que era português. E, de repente, eu via que estavam aí com música composta, se apresentando no sarau da escola. Eu falava, gente, como é que na redação eles são regulares? Aí, é uma incapacidade que a própria escola tem de detectar esses gênios, essas competências. É verdade. Mas como é que foi no seu caso? Assim, sinceramente, eu sempre fui muito, sempre fui muito dedicada em tudo. Então, tanto no Bolshoi, no Bolshoi eu sempre fui, eu era extremamente dedicada. E na escola regular, eu tinha que ser por causa dos meus pais. Então, os meus pais falavam, minha filha, você vai ser artista? Beleza. Mas estuda, não deixa de estudar. Então, eles sempre investiram muito em educação, em escola. Graças a Deus, eu sempre tive o privilégio de fazer escolas particulares e ter bons professores na minha vida. Mas eu sempre fui muito dedicada. Muito, estudei muito, assim. Então, assim, eu era péssima em exatas. Era terrível, assim. Tipo, terrível. Eu sempre tive que estudar o triplo, o quadro, pra tentar uma nota mediana. Mas, assim, é... Mas, engraçado, assim, tipo, as escolas que eu passei, realmente, assim, não tem muito essa... Sei lá, a gente não fala muito sobre arte nas escolas, né? Tipo, eu não lembro, assim, de ter tido nada ligado à arte. Ou se não, era uma coisa muito básica, assim. No máximo, uma aula de história que vai falar rapidamente sobre arte, né? Sei lá, eu não sei, acho que realmente as escolas, às vezes, não estão tão preparadas pra o que vão ter de alunos que vão se tornar grandes artistas ali dentro. Exatamente. Não, enquanto os talentos não são descobertos e acabam não indo pra essa área e poderiam ter ido, né? Exatamente. Por exemplo, aula de música agora é obrigatória no currículo. Olha, eu não sabia disso. Pois é. Só que, qual é o tipo de aula de música que as pessoas têm? Pode ser, assim, história da música, todo mundo em sala de aula, só ouvindo a matéria. Ou pode, sei lá, experimentar instrumentos. Isso é muito legal. Mesmo assim, é uma vez por semana só. Então, assim, demora muito a ter, né? Eu acredito num currículo mais diversificado, mais integral.